Vou cheirar, não vou ver... Pode cheirar! Pode cheirar! Não deram moto pra esse homem... Eu vou desquiseir, só o mesmo... Cadê o Davi? Davi! Cadê o pai pra trazer a noiva? Cadê o pai da noiva? Cadê o pai da noiva? Vai pra lá ou...? Não tem um barra aí... Olha lá, o doente não pode ter... Não tem uma... Faz o pai do doente, mano! 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 Faz o pai do doente... Não, mas eu sou macho! Vão, vão, vão! Jacó, vão! Jacó, vão, vão! Eu sou eu! Isso é o mesmo casamento?! Por quê? Mas quem é o cano? Eu não sei! Boa tarde! Não tem uma criança de janequinha ainda? Tem, tem! Quer um pano? Faz uma coisa! Vem por isso? Vem por isso? Vem por isso? É Jacó! É Jacó! Olha lá! Vamos trocar o cachamento! Só o meu pai! Eles fizeram com o Chico, né pai? Tá! Só o meu Chico! Ah não! Não, eu vou fazer as perguntas! Não, eu vou fazer as perguntas! Tu vai ter que encontrar não! Tu vai! Cadê o Davi pra tocar a música no oficial? Cadê o Davi pra tocar a música no oficial? Davi a música no oficial! Não! Tu fica escondido no meio da igreja! Fica escondido! Esse filho aqui, ó! Tá bonito! Não, bonito! Tô lindo! Porra! É esse pingarde! Porra! É esse pingarde! É de verdade, não? Não! Tem brinquedo! Quem não olha a gente quer liberdade! Ah, eu sei bom! Tá bom! Você não vai te atingir? Vai ficar pra mim! Vai vir aí! Vou vir aí! Eu vou vir lá! Eu vou vir lá! Eu vou vir lá! Boa noite, irmãos! Estamos aqui dentro dessas duas figuras e o Jacó e o Beto Betina, desculpa Jacó e Betina É uma felicidade imensa nós estamos aqui agora para fazer esse casamento tão bonito Vou fazer uma perguntinha agora para o Jacó Jacó Você na doença, na pobreza, na fraqueza, na fome, na miséria Acompanhar a Betina? Sem internet E toda sem internet? Às vezes só vai ter que virar em casa com indústria Quero saber se você ama de verdade essa mulher Sensualiza, sensualiza, sensualiza Ai que tudo Muito bem, muito bem Betina, agora é para você Olha aqui esse homem Irresistível Na doença, na pobreza Nunca na noiteza Às vezes ele não vai ter o que dar para comer As dificuldades vão vir Tá grávida pelo jeito Eu queria ver se você aceita esse homem como seu legítimo esposo Sim Então diante dessa 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 Gostaria de fazer mais uma pergunta para o povo que está aqui Antes de eu dar bem Por acaso tem alguém Que é contra esse casamento? Eu 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 sou contra Vai ter que ter uma prova muito Não, eu sou contra Ela já casou comigo E abandonou eu Aqui, com o bebê no colo